Manhattan, no vídeo de hoje você vai aprender esse grandissíssimo clássico É mais do que um clássico, é um senhor clássico Um grande drink perfeito para os paladares mais adaptados Para sabores mais amargos, mais secos, mais herbais É esse o drink que você vai aprender hoje Um drink super importante para a coquetelaria E eu te ensino logo depois da vinheta E se você é uma pessoa que gosta desse tipo de drink mais amargo, mais seco, com lotas doces Como é o exemplo do Negroni, do Boulevardier, até do Rabo de Galo Se você gosta desse tipo de drink, esse drink aqui, o Manhattan Esse drink vai te conquistar Mas antes de mais nada, já aproveita e se inscreve aqui no canal Porque aqui você aprende alta coquetelaria de forma completamente descomplicada Você pode me seguir também no Instagram que está aparecendo aí na tela Onde eu produzo um conteúdo exclusivo Diferente desse formato que eu faço por aqui Um conteúdo mais rápido, mais direto ao ponto Com dicas e técnicas de coquetelaria Então me segue lá no Instagram que é legal também Ai, vamos lá, Manhattan Esse drink, assim como vários outros clássicos um pouquinho mais antigos Ele teve sua história meio perdida no tempo A gente não tem um registro muito exato de quando ele foi criado Como ele foi criado ou por quem ele foi criado Bom, a gente sabe que a primeira menção escrita do Manhattan A primeira vez que ele foi publicado, alguma coisa escrita sobre ele Foi em 1882, já tem um tempão Foi num jornal lá em Nova York Mas a primeira vez que a receita mesmo, com medidas, ingredientes Foi publicado, foi em 1884 Dois anos depois, num livro chamado The Modern Bartender's Guide Pois é, fora isso, os registros são um pouco escassos Existe uma lenda até que o drink recebeu esse nome Manhattan Porque ele foi criado num bar chamado Manhattan Club Então, essa é a história mais famosa Porque ela é a lenda que acabou emplacando Mas a gente não tem registros pra ter certeza de onde ele nasceu Mas beleza, chega de história Vamos preparar nosso Manhattan Vamos começar falando dos ingredientes E vamos começar aqui com o uísque Eu vou utilizar esse bourbon aqui na base do Manhattan Um uísque americano Já que esse é um drink que nasceu nos Estados Unidos Até onde a gente sabe Então, utilizamos um uísque dos estadunidenses também Também vamos utilizar aqui Vermute doce Tô utilizando da marca Martini Mas isso daqui não é um Martini Isso daqui é um vermute, beleza? É um ingrediente feito à base de vinho Maceração de ervas e raízes aromáticas Então, e uma fortificação de álcool Então, vermute rosso Que é o vermute doce E o último ingrediente seria o nosso bitter aromático Que você pode utilizar a angostura Que é o mais famoso mundialmente Mas eu te recomendo fortemente Utilizar o bitter aromático da Nib Ele vai ter um custo mais baixo do que a angostura E percepções de sabor quase idênticas Ele vai funcionar muito bem em qualquer drink Que você queira utilizar Seu bitter aromático Sem gastar uma fortuna comprando a angostura Então, vamos pra preparação Deixa eu só ajeitar aqui minha bancada E a gente começa com a Mixing Glass Afinal, esse é um drink mexido Porque a gente quer preservar as notas de aroma Mais específicas aqui do vermute Do uísque Do próprio bitter aromático E também esses sabores Quando a gente faz um drink batido Ele acaba diluindo um pouco mais O que some com essas notas Aqui na Mixing Glass A gente preserva melhor Então, vamos para os ingredientes Vamos começar aqui com o nosso uísque E eu vou utilizar 60 ml Vamos lá Aqui eu tenho uma dose de 50 ml E mais 10 Próximo ingrediente, então O nosso vermute doce Vamos utilizar aqui 20 ml Esse aqui é um drink absurdo, tá? Você que não está acostumado com drinks mais amargos Assim, tensos como esse Talvez seu paladar leve um tempo para se acostumar Mas vale a pena o trabalho, tá? Isso aqui fica incrível Terceiro e último ingrediente, então O nosso bitter aromático Que a gente vai utilizar 3 dashes O que é um dash? Quando a gente faz um esguicho da garrafa Ela é feita para isso Esse tipo de garrafa aqui não é feita para você Ir virando assim e derramando São dashes Então a gente vai fazer isso aqui, ó 1, 2, 3 Maravilha Feito isso, a gente pode adicionar gelo Na nossa Mixing Glass Bastante gelo Não economiza no gelo na hora de preparar não Principalmente na Mixing Glass O nível do gelo tem que estar pelo menos Acima do nível da bebida que você está preparando, hein? Uma coisa que eu não falei Aproveita que você colocou gelo na Mixing Glass Já coloca gelo na taça que você vai utilizar Isso aqui é uma taça cupê Eu já deixei gelo aqui para deixar ela bem resfriada Pronta para receber o nosso drink daqui a pouco E não esquentar mais rapidamente Então, tá aqui Vamos mexer o nosso drink O ideal aqui é a gente fazer uma mistura o mais uniforme, mais constante, mais suave possível Sem gerar atrito, impacto entre as pedras de gelo E a gente vai mexer por volta de 15 a 20 segundos Maravilha Vamos provar Show de bola, hein? Feito isso, o nosso drink está praticamente pronto A gente só vai pegar aqui Dispensar o gelo daqui da nossa taça Beleza, temos uma taça resfriada para receber o nosso drink Vamos pegar aqui Uma Mixing Glass, não é ideia? Uma... Um strainer Deu branco, rapaz E vamos servir o nosso drink aqui Uma coagem simples vai funcionar Você não precisa de dupla coagem Afinal, a gente não bateu esse gelo Ele não quebrou em pequenos pedaços Então, só servir para a nossa taça Olha que coisa linda que é esse drink Show de bola, né? Manhattan está praticamente pronto Na finalização, você vai pegar aqui uma cereja E só jogar aqui no meio, ó Só jogar lá dentro E está prontíssimo Você também pode colocar a cereja espetada num palito Como você preferir, tá? Eu acho mais legal ela jogada lá no fundo da taça Assim não fica palito aqui em cima Atrapalhando na hora de consumir Está no esquema Depois que você terminar de beber Você pode comer a cereja E vai super harmonizar com os sabores amadeirados do uísque aqui E esse aqui é o Manhattan Grandissíssimo clássico Um senhor clássico Obrigatório você conhecer, cara Se você é da área Lambartender Ou se você é só um aspirante Ou você é um admirador de coquetelaria Esse aqui é um drink importante para você conhecer Para você já ir adequando o seu paladar Para sabores mais amargos Vamos tomar? Que eu já estou com sede aqui só de olhar Isso aqui é muito bom De verdade São muitas notas de amargor E quando você aprende a gostar do amargo Você aprende que amargo não é um gosto ruim É só mais um tipo de sabor Temos vários, né? Temos azedo Temos o doce O salgado O umami E temos também o amargo O amargo é muito importante Ele tem notas de sabor São muito agradáveis para o paladar Quando você se acostuma com eles E eu sei que no começo O sabor amargo Ele não é confortável Ele não é confortável de verdade Mas quando você se adequa a ele Pô, isso aqui vira um prazer gigantesco É a mesma coisa para quem está aprendendo a gostar de whisky Para quem está aprendendo a gostar, sei lá De cerveja É assim mesmo Primeiro, é difícil para o paladar Mas cara Faça uma força Saiba Educar o seu paladar E você vai ter uma experiência muito boa com o Manhattan Caso você não queira utilizar cereja Aqui na finalização desse drink Você pode utilizar o like nesse vídeo aqui E aí você já apoia o meu trabalho Você pode se inscrever no canal E receber conteúdos diversos de coquetelaria Para melhorar cada vez mais a qualidade dos seus drinks E considere se tornar um membro aqui do canal Assim você apoia ainda mais o meu trabalho E a gente constrói uma relação mais próxima por aqui Se está vendo que eu estou trazendo muito conteúdo legal aqui no canal É para vocês Mas se você quer me ajudar ainda mais Vira membro No mais, esse foi o drink de hoje Espero que você tenha gostado E a gente se vê então no próximo, hein? Saúde! Considere conhecer os meus ebooks E os meus cursos Tem link na descrição desse vídeo E me segue nas outras redes sociais Que estão aparecendo aí na tela E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.